A Tatiane decidiu. Esse ano nada de lembrancinha de Natal. Na hora de comprar o presente, ela vai gastar um pouco mais. Gastar um pouco mais, presentear mais os familiares. De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Maranhão, essa é uma tendência para o Natal deste ano. Os consumidores ludovicenses pretendem gastar até 8% a mais no valor do presente deste ano, em comparação com 2017. E são os homens que devem comprar os presentes mais caros. Enquanto elas estão dispostas a gastar uma média de R$ 138 por presente, eles devem abrir um pouco mais a carteira e gastar até R$ 166. Exatamente, com certeza, absoluto. Diminuiu mais o preço, está bem bacana, vale a pena. Só que nem todo mundo concorda com essa projeção. A mulher gosta muito mais, a mulher tem a mania de querer esbanjar mais nos presentes. Se por um lado, quem for às compras deve gastar mais na hora de comprar o presente, a pesquisa também revela que a quantidade de pessoas que devem presentear outras neste Natal deve ser menor que no ano passado. O nível de intenção de compra para este Natal caiu 3%, fruto ainda da redução de postos no mercado de trabalho. A pesquisa também indica uma queda na preferência pela Rua Grande como local de compra dos presentes. Os shoppings devem ser responsáveis por quase 70% das vendas, com destaque também para as lojas de bairro. Isso reflexo das dificuldades de acessibilidade geradas pela obra de requalificação. A gente acredita que em 2019 vai ser um ano muito melhor para a Rua Grande após a entrega das obras, mas ainda esse ano foi um ano de acumular algumas perdas que deverão ser recuperadas em 2019. Obrigado.